Olá, muito bom dia pra você. Hoje quero me dirigir especialmente às mulheres sergipanas, às mulheres brasileiras. Hoje, quarta-feira, dia 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher. Dia para se destacar a luta da mulher, a resistência, os valores, o que precisa ainda ser feito pelas mulheres no Brasil. A gente sabe que hoje não é só dia de flores e chocolates, mas dia também de destacar toda essa mobilização dessas mulheres tão aguerridas em suas duplas funções, triplas funções de trabalho. E para iniciar justamente este programa ao vivo, eu converso agora com a deputada Maísa Amitidiere, a deputada Maísa que utilizou a tribuna hoje no pequeno expediente, procuradora da mulher, presidente do conselho da outorga da medalha, deputada Quintina Diniz, e que hoje tem aí à frente, vai conduzir um evento muito bonito em relação ao destaque de prefeitas sergipanas e também deputadas estaduais que ainda não receberam a medalha. Deputada Maísa, antecipadamente, muito bom dia. Quero desejar um feliz Dia Internacional da Mulher. A gente sabe que hoje é um dia para destacar a luta e cobrar cada vez mais o que ainda precisa ser feito. E esse é o momento também do Direito Plenário da gente colocar a voz para fora e falar justamente desses direitos que precisam ser preservados. Muito bom dia. Hoje é um dia justamente para a gente destacar esse tipo de assunto, não é isso? Com certeza. Bom dia a todos. Eu costumo dizer que é um dia de comemoração, sim, mas também é um dia de reflexão. Um dia que a gente tem que buscar os nossos direitos e buscar refletir sobre a nossa luta, a luta pelos direitos das mulheres. Deputada, e hoje a gente, justamente dentro de todo o regimento da casa, do calendário da casa, existe a entrega da medalha da deputada Quintina Diniz, que foi a primeira deputada estadual a ocupar o parlamento sergipano. Mulheres de destaque hoje no nosso plenário, não é isso? Com certeza. É uma medalha onde a gente homenageia mulheres que se destacaram no estado de Sergipe. Hoje nós vamos homenagear prefeitas do estado sergipano, prefeitas que ainda não receberam essa medalha e que se destacaram e que se destacam no município, nos municípios sergipanos. E é um prazer recebê-las aqui na casa e poder fazer essa homenagem. Um grande efeito nos últimos cinco anos foi o crescimento, o surgimento da Procuradoria da Mulher, que a senhora agora ocupa a função de procuradora. É mais um instrumento da mulher que pode vir à Assembleia, ter acesso, ter acolhimento e denunciar os casos de violência, não é, deputada? Com certeza. É um instrumento muito importante, não só para a causa de violência, mas também para os direitos das mulheres como um todo. Para que a gente trate os direitos das mulheres, não só ter mais mulheres na política, os direitos da saúde, os direitos das mulheres na educação, enfim, todos os direitos das mulheres de forma geral. Eu vou deixar a senhora, eu sei que a senhora tem muita coisa para resolver. Medalha daqui a pouquinho ao vivo e a TV Alesi vai transmitir. Muito obrigado pela participação. Feliz dia. Eu que agradeço e eu agradeço a todos os ouvintes. Muito obrigado, deputada. É isso, deputada Maísa Mitidieri, é a Procuradora da Mulher, é a Presidenta do Conselho da Ordem, da Medalha, deputada Quintina Diniz, que será entregue daqui a pouquinho, às 11 horas, provavelmente vai atrasar um pouquinho, mas nós vamos registrar ao vivo para você que está de casa. Nós vamos conversar agora com a deputada Linda Brasil. A deputada Linda Brasil, que fez o discurso hoje, trazendo a luta, né, cobrando quem matou Marielle. Afinal de contas, foi uma ex-vereadora que foi assassinada. E a deputada trouxe, nesse Dia Internacional da Mulher, esta questão que precisa ser colocada cada vez mais em evidência. Deputada, muito bom dia. Realmente é um dia de luta, mas também um dia de cobrança, não é isso? Sim, com certeza. A gente tem de celebrar e também denunciar as injustiças que as mulheres sofrem aqui no nosso Estado, no nosso Brasil. Por isso que elas estão nas ruas hoje, reivindicando políticas públicas para diminuir tantas desigualdades sociais, tantas violências. Elas apresentaram aqui esse manifesto, né, que é uma reivindicação pela vida de todas as mulheres, nenhum direito a menos e sem anistia aos golpistas, porque a democracia lutar a favor da democracia também é lutar a favor dos direitos das mulheres. Então, eu estou saindo para receber as mulheres que estão aqui, né, reivindicando seus direitos, serem escutadas aqui com a lese, né, a sessão está interrompida, que vai começar daqui a pouco a entrega da medalha Quintina Diniz, né, que foi a primeira mulher deputada aqui em 1935. E hoje, né, eu sou a primeira mulher trans, depois de quase 90 anos aí, né, de que a gente teve a primeira mulher, a gente agora está tendo a primeira mulher trans. Espero que cada vez mais, mais outras mulheres possam ocupar o espaço na política institucional, que somente assim a gente vai mudar a nossa realidade, a gente vai garantir os nossos direitos. Ok, deputada, vou deixar a senhora atender as mulheres que já estão aqui na Praça Fausto Cardoso, inclusive a gente está ouvindo aí esse som também que vem da Praça Fausto Cardoso, é um som de luta, é um som de resistência, são as mulheres ocupando a frente do poder legislativo. Sim, é muito importante essa mobilização, né, e as mulheres têm um papel fundamental nos direitos, não só das mulheres, mas nos direitos humanos, né, nos direitos da classe trabalhadora. Foram as mulheres, em 1917, por precariedade, condições de trabalho que motivaram a Revolução Russa, e as mulheres sempre foram protagonistas aí nas lutas sociais, na luta a favor de justiça social no nosso país. Então, essa data é muito importante para a nossa democracia e para os nossos direitos. Parabéns, deputada, fica o abraço de todos que fazem a TV Alésio. Eu que agradeço a oportunidade. Ok, nós vamos agora conversar com a deputada Áurea Ribeiro, a deputada Áurea Ribeiro, esta mulher atuante, vem da cidade de Lagarta, cidades vizinhas, e está aqui hoje para conversar com a gente, destacar esse Dia Internacional da Mulher. Eu costumo dizer, deputada, que o Dia Internacional da Mulher são todos os dias, são os 365 dias que nós, homens, precisamos destacar o direito das mulheres, estar junto das mulheres, ao lado, na luta pelos seus direitos. Nós temos agora o som das mulheres que estão na Praça Fausto Cardoso, cobrando os seus direitos. É um dia realmente de resistência, né, deputada? Muito bom dia. Bom dia a todos. Quero aqui parabenizar todas as mulheres sergipanas, lagartenses e todas as mulheres brasileiras. E dizer que é um dia, sim, de muita alegria. E falar para todas vocês, dia 8 de março é o dia, sim, que se comemora. É uma homenagem a todas as mulheres. Mas todos os dias são os dias de todas nós mulheres. E é que hoje é um dia ímpar na minha história de vida. Como mulher, como defensora, como sempre estive à frente de vários grupos na política, nas decisões. E hoje estou aqui nessa casa, como mulher, para encorajar e passar essa bandeira. Que a mulher, ela está onde ela quer. Ela trabalha, ela é defensora do lar. Ela é mãe, ela é companheira, ela é mulher de luta, ela é mulher que batalha. Mas nada disso tira a sua referência, o seu empoderamento. E hoje também, pela manhã, quero parabenizar o nosso governo, Fábio Mitidieri, por mais um gesto nobre de reconhecimento a todas nós mulheres. Foi o Cartão Mais, onde ele vai ter uma parcela que vai poder ajudar aquelas mulheres que vivem vulnerabilidade, aquelas mulheres solos, que precisam, em um momento crucial da sua vida, uma ajuda. E o governo já estendeu a mão. E hoje, mais do que justo, em homenagem a todas nós mulheres, ele lança esse projeto do Cartão Mais. Parabéns, governador Fábio. Iremos continuar com essa bandeira, com essa rede de proteção, olhando e protegendo essas mulheres que vivem na vulnerabilidade. Ok, deputada. Muito obrigado. Recebo o abraço de todos que fazem a TV Alese. Parabéns por ser essa mulher guerrida, trabalhadora, que olha pelo social e que todo o centro sul do estado conhece. Eu só tenho que agradecer a todos vocês que acreditaram e acreditam. E quero mandar um recadinho para todas vocês, mulheres. Lembre-se, nós não seremos... O espaço que nós ocupamos não é por pena, não. É por capacidade. Então, todo o espaço que uma mulher brasileira, seja panilagartense, ocupa, é porque ela tem competência. Não é por pena. Ok, deputada. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço de coração e já já também estaremos recebendo uma medalha muito importante, a medalha de Kitina Diniz, a primeira mulher sergipana que foi eleita deputada estadual. É uma referência, deixou um legado para todas nós, mulheres sergipanas e brasileiras. É isso, deputada. Parabéns. Fica o nosso espaço aqui sempre à sua disposição, viu? Só tenho que agradecer. Muito obrigada. Ok. Deputada Aurea Ribeiro vai participar daqui a pouquinho da entrega da medalha e será uma das homenageadas também com a medalha da deputada Quintina Diniz. Vamos dar uma olhadinha no plenário da casa, Pedro Barreto de Andrade, que já começa a estar movimentado, recebendo aí as homenageadas deste dia. Nós já percebemos que a equipe do cerimonial já começa a organizar esse momento. Nas galerias já assessores das prefeitas sergipanas que irão receber esta medalha de hoje e no plenário que serão ocupados daqui a pouquinho por essas homenageadas. Olha, além das deputadas que acabaram de falar conosco aqui no programa Direto Plenário, nós tivemos a participação de outros deputados estaduais que ocuparam um pequeno expediente. A deputada Carminha Paiva destacou o Dia Internacional da Mulher, que é dia de luta, dia de reconhecimento. Citou aí várias mulheres sergipanas que merecem esse reconhecimento no dia de hoje. A deputada Lindo Brasil, que conversou conosco. Então, tivemos também a participação do deputado Jorge Passos, que saudou, em especial, pelo Dia Internacional das Mulheres, a esposa, a mãe, e falou que não é apenas um dia de flores e um dia de chocolates, mas um dia também que está unido a essas mulheres, visto que um levantamento apontou que 18 milhões de mulheres foram agredidas em 2022. O deputado Luciano Pimentel solicitou ao governo do estado a reforma de escola no bairro Santa Maria e também destacou as reformas que vêm acontecendo em algumas escolas também lá no bairro Santa Maria, a exemplo do complexo esportivo Allan Kardec. O deputado Marcos Oliveira falou sobre a diferença salarial entre homens e mulheres. Ele pediu também que, através desse Dia Internacional da Mulher, as professoras, professores do magistério do município de Itabaiana, que passaram por algumas dificuldades e gestões passadas, hoje recebem o piso salarial e solicitou que o governo do estado possa também fazer esse reajuste a nível estadual. O deputado Luizão Dona Trump iniciou o dia entregando flores aqui às deputadas estaduais, entregando alguns mimos a essas mulheres, mas também falou em uma tribuna que não é apenas um dia para isso, mas também um dia de cobrança por direitos a essas mulheres. O deputado Luizão apresentou um vídeo da ex-primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, que saudou todas as mulheres brasileiras através de um discurso. Também tivemos a participação da deputada Lidiane Lucena, que trouxe dados da violência aqui em Estado de Sergipe, os vários tipos de violência que as mulheres costumam denunciar, principalmente no DAGV, que é o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis do Estado de Sergipe. O deputado Cristiano Cavalcante destacou o Dia Internacional da Mulher, destacou a sua esposa, a Silvane Mamilac, prefeita do município de Capela. Nós também tivemos a participação da deputada Maísa Mitidieri encerrando o pequeno expediente do dia de hoje, trazendo essa reflexão que também participou conosco aqui do programa Direto do Plenário. Você continua conosco aqui na programação da TV Alese e daqui a pouquinho inicia a sessão especial de outorga da medalha, a deputada Quintina Diniz. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse as redes sociais no Facebook e Instagram, arroba TV Alese 5.2, no Twitter, arroba TV Alese, no QR Code aqui na tela, você vai direto para o nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia. Feliz Dia Internacional da Mulher. Até breve. Feliz Dia Internacional da Mulher.